A canção, suavemente, como uma oração E um anjo azul, entre bruma e véu Veio abrir pra nós, os portões do céu E ao céu chegamos, como quem morreu Trazendo amor, o resto se perdeu Somos pássaros, livres da prisão Soltos no infinito, sobre a minha incidão Você está sintonizado na Rádio Cidade AM 770 KHz Aqui você tem o melhor do esporte Informação, prestação de serviço, cultura e a boa música Rádio Cidade AM, a nossa rádio tem o melhor pra você Está começando o programa Bom Dia Cidade Aqui pela Rádio Cidade Com muitas informações Comentários, entrevista, reportagem Tudo o que aconteceu durante a semana Você fica sabendo aqui Programa Bom Dia Cidade Com Cláudio Freitas e Regiane Pérez Ok, muito bem, agora já são nove horas mais quarenta minutos Nove e quarenta Alô, meus amigos e ouvintes Estou chegando por aqui, desejando aí um bom dia Para toda a audiência Com muito amor e carinho E com as graças de Deus e força e vontade Que estamos iniciando mais uma edição Do programa Bom Dia Cidade Sejam todos bem-vindos A partir de agora vamos dividir duas horas Opa, hoje é uma hora só, né? Uma hora de muitas informações, comentários, entrevistas E você é o nosso convidado para fazer parte da programação Com a sua participação Através aí do 3154-1771 A direção administrativa é de Armelindo Simone A técnica é do garotinho Nilson Barbosa Cidade, Cidade E a apresentação é comigo mesmo Cláudio Freitas, Rádio Cidade Afiliada Rede Bandeirante Vocês cantam Cláudio Freitas, Rádio Cidade Que nenhuma família Comeste qualquer repente Que nenhuma família Até brilhe por falta de amor Que o casal seja um para o outro De novo e de mente E que nada no mundo Separe o casal sonhador E nenhuma Ok, muito bem E você está ouvindo a mensagem do Padre Zezinho Oração pela família Especialmente para você e sua família Para você que está em casa Ou no trabalho Ou na estrada Seja lá onde você estiver Ligadinho comigo Na programação Vai o meu abraço O meu carinho E obrigado pela sintonia Estamos apresentando Bom Dia Cidade Ok, muito bem Agora já são nove horas Mais quarenta e dois minutos Nove e quarenta e dois Hoje é sábado Dia quatorze de maio Do ano dois mil e vinte e dois A temperatura neste momento Nos estúdios da Rádio Cidade É de vinte graus A máxima poderá chegar até os vinte e seis A previsão é de tempo limpo Em todo o norte do Paraná São nove horas Mais quarenta e dois minutos Nove e quarenta e dois E o nosso Bom Dia Cidade de hoje Está recheado de muitas informações Com participações aí De alguns convidados Para repercutir vários assuntos De interesse da nossa população E diretamente lá da redação De jornalismo da Rádio Cidade Está o Darcio Campos Para trazer todas as informações Atualizadas Tudo que aconteceu durante a semana Você vai ficar sabendo Aqui no nosso Bom Dia Cidade E hoje a Regiane Pérez Está de folga Mas ao meu lado está O Passarinho Com as manchetes Dos principais acontecimentos da semana Bom dia Passarinho Bom dia Cláudio Bom dia a todos os ouvintes Do programa Bom Dia Cidade Estamos aqui novamente Mais um sábado Trazendo algumas informações importantes Da nossa querida cidade de Cambé Olha só Cláudio Quero começar falando para você Após o protesto A Secretaria Estadual Afasta a professora Que tentou abusar Da adolescente Na escola Atiricodato Ok Essas e outras informações Você acompanha a partir de agora No programa Bom Dia Cidade Que só está começando São nove horas mais quarenta e três minutos Nove e quarenta e três E o nosso Bom Dia Cidade De hoje Os nossos meios de comunicações Que se encontra A sua inteira disposição Que é o Três três doze Nove um trinta e seis Três um cinco quatro Dezessete setenta Três um cinco quatro Dezessete sete um Três um cinco quatro Oito três oito três E o nosso WhatsApp Nove nove oito quatro dois 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 meia nove E as nossas redes sociais Pela internet Cidade A M sete sete zero Ponto com ponto BR Para todo o planeta Temos também A nossa live Lá na página da Rádio Cidade Lá você pode compartilhar Fazer as suas perguntas Sugestões Opiniões em relação O nosso Bom Dia Cidade Que é seu, é meu, é nosso E por aqui vamos até o meio-dia Até às dez e meia Hoje Porque hoje tem o jogo Do Londrina Londrina e Brusque No estádio do Café Lembrando que o Londrina Tem que ganhar Nem que seja de meio a zero Tem que ganhar esse jogo de hoje Porque senão a situação Já está complicada E pode ficar mais complicada Ainda se não ganhar o jogo de hoje São nove horas mais quarenta e quatro minutos Lembrando que estamos aqui Com oferecimento todo especial Do supermercado Milhose Com ofertas todos os dias No coração do Santo Amaro Gordo Autopeças Qualidade comprovada em peças nacionais Importada Restaurante Casa Verde A melhor comida caseira De Cambé Rancho do Gaúcho Entre Cambé e Varta Com música ao vivo Todos os finais de semana Imobiliária Condor Aluguel rápido Sem fiadores Sem comprovação de renda Materiais de construção Nova Dânzete A loja mais completa Da cidade de Cambé Depósito e madeireira Para Nalto O lugar que você vai encontrar Toda a linha de materiais Para construção Clínica Médica Atende já Especializada em consultas Com profissionais capacitados No ramo Alto Posto Ingraterra Com a melhor equipe De frentistas Treinados Para lhe oferecer Um bom atendimento São nove horas Mais quarenta e cinco minutos Vamos até a nossa sala De redação De jornalismo Da Rádio Cidade Aonde se encontra O Darcio Campos Com todas as informações Atualizadas Alô Darcio Campos Bom dia pra você Você também Cláudio Freitas Bom dia Bom dia a todos os ouvintes Aqui do Bom Dia Cidade Deste sábado Desejando um ótimo Final de semana Pra todo mundo Cláudio Freitas Trazendo as principais Notícias deste sábado Cerca de três milhões E oitocentos mil Trabalhadores Nascidos em maio Podem a partir deste sábado Realizar o saque Extraordinário No valor de até mil reais Do fundo de garantia Do tempo de serviço O FGTS Nas estimativas Da Caixa Econômica Federal Nesta etapa 2,7 bilhões de reais Serão disponibilizados Pelo governo federal De um total De 30 bilhões de reais Direcionados Ao saque Extraordinário Os nascidos Em janeiro Fevereiro Março E abril Já tiveram os recursos Liberados em datas anteriores A retirada Cláudio Freitas Dos valores Será possível Até o dia 15 De dezembro E faleceu ontem O secretário municipal De educação Luiz Roberto dos Santos Aos 70 anos de idade Secretário de educação Da cidade de Arapongas O professor Peta Como era carinhosamente conhecido Foi atendido no OMPAR Na última segunda-feira Com sintomas de dengue Depois ele foi encaminhado Para Londrina Onde foi atendido No hospital do coração Onde teve complicações E acabou sendo encaminhado Para a UTI Na quinta-feira As primeiras informações Deram conta Que o seu quadro de saúde Era de miocardite Com as complicações Ele acabou falecendo No final da tarde De ontem O prefeito de Arapongas Sérgio Onofre Decretou luto oficial De três dias Pelo falecimento Do secretário de educação Com essa questão de dengue Viu Cláudio Freitas A coisa está feia na região Cada boletim Que vai saindo durante a semana Vai complicando a situação E isso acaba Que os municípios Usando fumacê Pelo menos dois veículos Para aplicação do veneno Contra o mosquito da dengue O chamado fumacê Deve ser enviado Pelo governo do estado Para Londrina Na próxima semana Em todo o estado Foi declarada epidemia de dengue Além de Londrina Outras sete cidades Haviam solicitado Os veículos Para o fumacê Inclusive a cidade de Cambé Vamos aguardar aí Porque a coisa está feia A situação da dengue Está complicada Praticamente Em todas as cidades Que abrangem A 17ª Regional de Saúde E chegou a 75% Da conclusão Cláudio Freitas A obra do viaduto Do Bratislava Que vai garantir Mais segurança Aos moradores Da cidade de Cambé A obra está aqui No KM 163 Da BR 369 Na interseção Da Avenida Brasil Com a estrada Do Bratislava Portanto 75% Das obras Já foram concluídas O prazo final Para entrega 100% É para o mês que vem Está causando transtornos O pessoal está Às vezes desviando Por dentro da cidade de Cambé Mas Segundo as informações A partir do mês que vem Deve ser liberado Na sua totalidade Portanto Essa obra Muito importante Que é o viaduto Do Bratislava Segundo as informações Em média Passa 26 mil veículos Por ali Cerca de 6 mil Veículos pesados E Cláudio Freitas Prepara a blusa Prepara aí Os cobertores Porque a onda de frio Vai chegar na próxima semana O tempo já começa a mudar Já tem indicativo De pancada de chuva Entre hoje e amanhã Segunda-feira O bicho pega E o inverno Só começa no dia 21 de junho No Brasil Mas as temperaturas Vão cair Vai ter uma onda de frio Aqui no estado do Paraná Para a nossa região As mínimas Vão ser registradas Na casa dos 4 graus Para a semana que vem Depois de quarta-feira As máximas Não devem passar De 17 graus Então Vai vir uma onda de frio Giadas Em várias cidades Aqui do estado do Paraná São previstas Neve inclusive Então essa semana Começando Lá para terça-feira E indo até o domingo Da outra semana Previsão de muito frio Para a nossa região Portanto Se prepare Porque o frio Está chegando mais cedo Cláudio Freitas Essas foram as principais notícias As principais informações Desejando para você E para os nossos ouvintes Um excelente final de semana E semana que vem Estarei de volta aqui Com mais informações No Bom Dia Cidade Ok, muito bem Agora já são nove horas Mais quarenta e nove minutos Nove e quarenta e nove É o nosso Bom Dia Cidade Aqui pela Rádio Cidade Afiliada Rede Bandeirantes Obrigado Darcio Campos Pelas informações Aqui na programação Darcio Campos Sempre atento Sempre trazendo as informações Atualizadas Tudo que aconteceu O que vai acontecer Ele está sempre atento Nas informações E trazendo aqui Em primeira mão Para o nosso Bom Dia Cidade São nove horas mais cinquenta Minutos nove e cinquenta Deixa eu falar aqui Do Sebastião Lá da Rua Santos O Sebastião Lá da Rua Santos Sumiu aqui O meu retorno Ah sim Então tá bom Beleza então Deixa eu falar aqui Do Sebastião Da Rua Santos Tá ouvindo o nosso Bom Dia Cidade O Marcílio Lá da Tupinambás Deixa eu ver por aqui O Zé do Foguete Lá do Cambé Três Compositor músico Acompanhando a programação O Toninho Donato A dona das Dores Também ali do Jardim Tupi O Júlio Lá do Jardim Ana Rosa O Seu Lima O Álvaro Nunes Sempre acompanhando também O nosso Bom Dia Cidade A Maria de Fátima Lá do Edifício Pioneiro Edmar A Cida A Marilda A Marilda lá do restaurante Casa Verde também Estão aí com o rádio ligado Ouvindo o nosso Bom Dia Cidade Deixa eu ver por aqui A Tiana lá de Londrina Deixa eu ver por aqui O Dia Mil lá da Rua João de La Plia Alô Dia Mil Aquele abraço Obrigado pelo carinho da sintonia O Dia Mil Ele tem um salãozinho De cabeleireiro Ali na Rua João de La Plia 1241 Ao ladinho ali do Da mecânica do Flávio Sempre movimentado Sempre pessoas Que vai lá cortar o cabelo Sempre O salão dele é bastante movimentado Bastante gente Então é ali na Rua João de La Plia 1241 No salão do Dia Mil São nove horas mais Cinquenta e um minutos Nove e cinquenta e um Olha lá só Cláudio Uma informação importante Que aconteceu agora Na madrugadinha de sábado De sexta pra sábado Um incêndio Nos prédios Ali na região Do centro de Londrina Cláudio Então o pessoal do SEAT O pessoal dos bombeiros Todos estão no local Mais informações Durante o programa Vamos trazer detalhadas Algumas informações Desse incêndio De grande proporção Ali na cidade de Londrina Cláudio Ok muito bem São nove horas mais cinquenta e dois minutos Nove e cinquenta e dois Lembrando que hoje tem Londrina né Passarinho Hoje tem Londrina E Brusque Fala aí um Dá um palpite aí Olha Cláudio Eu vou falar pra você Hoje Londrina Pelo que eu tenho a escutar Durante a semana aí Vai ser um jogo Que Londrina vai se realmente Vai se reinventar novamente Dentro do campeonato Acho que começou bem Depois teve algumas né Alguns Oscilou um pouquinho Mas agora que acho Que jogo contra o Brusque Vai ser novamente um pontapé aí Pro Londrina caminhar bem Durante a competição Eu acho que hoje o meu placar Hoje é três a um Londrina Três a um Isso O pinista hein Tá Iniciante hein Se eu ganhar o balpite Você vai pagar o meu almoço Eu vou falar dois a um Para o Londrina Dois a um E não pode perder Porque complica a situação Ele já tá na zona de rebaixamento né É Porque se ele ganhar Ele sai da zona de rebaixamento né Daí Tá com cinco pontos Vai pra oito Pelo menos Ele sai da zona de rebaixamento E você cobre o jogo hoje Cláudio Você vai tá fazendo o jogo O Isaías O Paulinho O Isaías E nós estaremos por aqui Fazendo aqui Fica a dica aí pessoal Fica na sintonia Que hoje vai ser um grande jogo Do Londrina Eu acredito que Londrina vai fazer uma grande partida Hoje viu Cláudio Ok Muito bem Vamos torcer para que o nosso Londrina Ganhe o jogo hoje Do Brusque Na verdade O Brusque tá engasgado No Londrina Porque lembra aquela vez lá Que teve lá racismo Não sei o que lá mais Falar do Celsinho Tem um problema sério lá né E depois um outro jogo Que aconteceu aqui no Estádio do Café O ano passado Tô falando né Que eles marcaram um gol impedido Impedido mesmo O cara tava lá na frente né Então quer dizer que Tá complicado O Londrina tem que dar outro louco Dessa vez hein Com certeza Com certeza Mas eu acredito Como eu falei pra você Cláudio Acredito que assim O Londrina vai se reinventar Hoje vai ser uma grande vitória E vai caminhar bem aí Pelo resto do campeonato E vamos tentar Quem sabe Tentar buscar até A classificação Pra primeira divisão Eu escutei uma entrevista Do Odioso Batista Essa semana Ele falou que tá otimista Falou que o time Tem tido uma crescente Tá num trabalho legal Ele precisa dar um pontapé hoje né Então hoje é um jogo Extremamente importante Pra que o Londrina Arranque aí no campeonato Começa hoje então Essa arrancada Foi o que eu escutei O Odioso falar Mas eu acredito também Que vai ser isso aí sim Eu confio plenamente Que Londrina pode fazer Um bom campeonato Então hoje pode ser que Dá pelo menos aí Umas 3 mil torcedores Umas 3 mil torcedores Porque teve aquela parceria lá Com o jogo do Palmeiras né Pra quem comprava o ingresso lá Tinha uma parceria Já entrava na faixa Hoje no jogo do Londrina né Pode ser que o público hoje Seria assim Seria bom para o Londrina E também para dar uma Empurrada né Com certeza Eu acho que o horário Também ajuda um pouco né Esse horário do sábado aí Vamos dizer assim Comecinho perto da hora do almoço E na parte No finalzinho da manhã aí Eu acho que é um Horário bacana Para as pessoas Estarem indo com a sua família Assistir esse grande jogo Que vai ser hoje no Saio do Café Agora são nove horas Mais cinquenta e quatro minutos Deixa eu falar da Imobiliária Condor Uma nova experiência em alugar imóveis Aluguel rápido Sem fiadores Sem comprovação de renda E sem burocracia Cem por cento digital A Imobiliária Condor Na Avenida Inglaterra Seiscentos e nove O telefone é o Três dois cinco quatro Três quatro vinte e quatro WhatsApp nove 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 Dezoito oito meia zero Dois é o telefone Lá da Imobiliária Condor Deixa eu falar aqui do Gordo Autopeças As peças aí para o seu carro E acessórios em geral Com especialidade em todas as marcas Nacionais e importadas A loja é completa E lá você encontra Várias marcas de baterias Várias marcas de óleo De toda qualidade Carlotas, tapetes, volantes Trapas de banco Limpadores Gordo Autopeças Conta aí com uma Autoelétrica no fundo da loja A sua inteira disposição Ali na Avenida Belo Horizonte Número oitenta e um Telefone três dois cinco Quatro oito sete vinte e um É o telefone do Gordo Autopeças Deixa eu falar aqui também Do Autoposto Inglaterra Na hora de você Abastecer aí o seu veículo Vá de Inglaterra O mais central da cidade No posto Inglaterra Você encontra Você encontra A melhor equipe De frentista treinado Aí para Oferecer um bom Atendimento confiável E produtos de procedência Segura É o mais em conta da cidade Autoposto Inglaterra Na Avenida Inglaterra Mil duzentos e oitenta No centro de Cambé Telefone três dois cinco nove Vinte e quatro cinco três É o telefone lá do Autoposto Inglaterra Deixa eu falar da Clínica Médica Atende já Lá você encontra Atendimentos Médicos Especializado para cuidar Da sua saúde e de sua família Na qualidade Na velocidade que você merece Além das consultas A Clínica Médica Atende já Oferece também Exames de imagem Mais de vinte médicos Cada um na sua especialidade Lembrando que tem Pacotes especiais Aí para você Que vai fazer aquele check-up Falando que é o vinte Do nosso Bom Dia Cidade Tem descontos especiais Rua França Quinhentos e trinta e oito No centro da cidade Telefone trinta Trinta e cinco Dezesseis Trinta e cinco WhatsApp Nove 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 Dezoito Zero dois Dez São nove e trinta E nove e cinquenta e seis Olha lá Cláudio Quero trazer uma informação bacana Onde teve uma movimentação Grande aqui na cidade de Cambé Onde tanto os deputados Ou até o próprio governador Esteve na cidade também Falando sobre a questão Da obra do viaduto Do Bratislava Olha que legal Cláudio Alcançou setenta e cinco Por cento da conclusão Da obra A previsão Cláudio Que agora em maio Já libere A parte ali Do Da pista principal E agora E a previsão Para encerrar essa obra É até junho Cláudio Olha que legal Investimento de mais de treze milhões Que o governo do estado Investiu aqui Nesse viaduto aqui Da Bratislava Onde já é uma Uma reivindicação antiga Aqui do povo de Cambé Cláudio Olha que legal E já tem previsão Para ser inaugurado Né passarinho Isso Em junho A previsão é para agora Junho Se inaugurado A parte né Toda parte final Toda aquela estrutura Que precisava E também Agora já em maio Cláudio Nesse mês mesmo E o pessoal já tem A previsão de inaugurar De liberar Aquela faixa principal Ali do Hoje vai ser o viaduto Cláudio Olha que legal Ok Muito bem O nosso diretor Ele está organizando Tudo por aqui Diz que eu estou falando Um pouco mais baixo Mas agora parece Já está tudo ok Por aí Está tudo ok diretor Ah o nosso diretor Ele é assim Aí tem que ser Tem que ser assim mesmo Utilidade pública O Márcio de Mello Pérez Vice-presidente E a Solange Zé Ferino da Silva Primeira secretária Né Que fez parte aí Da diretoria passada Da União dos Deficientes Físicos De Cambé A Unidef Convoca todos Os associados Da instituição Para uma Assembleia Da Unidef Conformidade Com seu estatuto Em seus artigos Número sete Número dez E vinte e três Vem através do presente Convocar Seus associados Para participar Da Assembleia Geral Que acontecerá No dia vinte e oito De maio De dois mil e vinte e dois No centro De convivência Doidoso Na rua Curitiba Ali em frente O UPA Do Jardim Tupi Neste município Com início Às nove horas Da manhã Para deliberar Deliberarem As seguintes Pauta Eleição Da diretoria Referente dois mil e dois A dois mil e vinte e seis Eleição Do Conselho Fiscal Então Está dado o recado Utilidade Pública Tem conhecimento Daqui No dia vinte e oito A Unidef O pessoal Que é o vice-presidente Da gestão passada Que é o Márcio De Melo Pérez Que é o vice-presidente Da gestão passada E a primeira secretária Solange Zeferino da Silva Convoca Todos os associados Da Unidef Para essa assembleia Geral Que legal Claudio Vai ser dia vinte e oito Agora né Dia vinte e oito Às nove horas Às nove horas Da manhã Legal E Quem que é o atual Presidente Claudio É o Amina Dabi Amina Dabi É Então Daqui a pouco a gente Repete mais aqui né Sobre essa convocação Aqui Para essa assembleia Geral da Da União Dos Deficientes Físicos De Cambé A Unidef Ô Deus Vamos para o intervalo Comercial E na sequência A gente volta Com mais informações Aqui no nosso Bom dia cidade Intervalo comercial E nós volta Já já Você vai construir Ou reformar Então vem para o depósito Nova Danzig A loja mais completa da cidade Do piso ao teto Areia, cimento, cal, pedra Uma variedade de pisos E porcelanato Com menor preço da região Qualidade e agilidade No atendimento Com rapidez na entrega Faça seu orçamento Sem compromisso E confira as promoções Depósito de material Para construção em geral Depósito Nova Danzig Avenida Bernardino de Campos Quinze Jardim São Paulo Em Cambé Telefone Quarenta e três Trinta e um Cinquenta e quatro Trinta e trinta Atende já a Clínica Médica de Cambé Clínica Médica especializada em consultas e exames médicos Com atendimento de qualidade para todos Pagando apenas pelo que usa A Atende já a Clínica Médica de Cambé Oferece atendimento em mais de dezoito especialidades Com acesso a serviços médicos Exames laboratoriais e de imagem Com profissionais capacitados Consultórios próprios e climatizado Os atendimentos são aqui mesmo Não é encaminhamento A Clínica Atende já Fica na Rua França quinhentos e trinta e oito Bem no centro de Cambé Telefone trinta e trinta e cinco Dezesseis trinta e cinco Ou pode chamar no WhatsApp Nove 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 dezoito zero dois dez Atende já a Cambé Consultas e exames ao alcance de todos Uma nova experiência em alugar imóveis Aluguel rápido, sem fiador, sem comprovação de renda e sem burocracia Cem por cento digital Imobiliária Condor Avenida Inglaterra setecentos e nove Fone três dois cinco quatro três quatro dois quatro Três dois cinco quatro três quatro dois quatro Ou no WhatsApp Nove 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 dezoito oito meia zero dois Imobiliária Condor Está pensando em renovar a sua casa? Então vá ao Mercadão das Tintas Tem tintas imobiliárias, texturas, grafiados, massas, vernizes, esmaltes, complementos automotivos e papéis de parede Há mais de vinte anos colorindo a região Mercadão das Tintas Avenida Inglaterra quatrocentos e onze no centro de Cambé Diz que entrega grátis três dois cinco quatro meia sete zero três Renove os ambientes com o menor preço Vá ao Mercadão das Tintas A Rádio Cidade apresenta de segunda a sexta-feira às quatorze horas Programa Princípio da Sabedoria Com Nilson Barbosa Músicas, mensagens, orações, informações, interatividade e a sua participação pelo fone Três um cinco quatro dezessete setenta e um Seu final de semana é mais gostoso e divertido no Rancho do Gaúcho Comida boa, grande variedade de porções, pizzas, petiscos, chope e cerveja bem gelados Música ao vivo com os melhores cantores da nossa região Parquinho pras crianças Vem pro Rancho do Gaúcho Entre Cambé e Varta Reservas três três nove oito quatro quatro cinco meia Rancho do Gaúcho Aqui tem tradição e qualidade Sabe aquela reforma que há muito tempo você queria fazer? Pois então, agora ficou mais fácil Reformar, ampliar, construir Venha para o Depósito e Madeireira Planalto O lugar que você vai encontrar toda a linha de materiais de construção com qualidade e o menor preço da cidade Depósito e Madeireira Planalto Avenida Brasil setecentos e quarenta e um Cambé Telefone três dois cinco quatro onze vinte e dois Depósito e Madeireira Planalto Atende já a Clínica Médica de Cambé Clínica Médica especializada em consultas e exames médicos Com atendimento de qualidade para todos Pagando apenas pelo que usa A Atende já a Clínica Médica de Cambé oferece atendimento em mais de dezoito especialidades Com acesso a serviços médicos, exames laboratoriais e de imagem Com profissionais capacitados, consultórios próprios e climatizados Os atendimentos são aqui mesmo Não é encaminhamento A Clínica Atende já Fica na Rua França quinhentos e trinta e oito Bem no centro de Cambé Telefone trinta trinta e cinco dezesseis trinta e cinco Ou pode chamar no WhatsApp nove 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 dezoito zero dois dez Atende já a Cambé Consultas e exames ao alcance de todos Supermercado Miliose Toda quinta e sexta é dia de feira No Supermercado Miliose Com frutas e verduras super baratas No açougue do Supermercado Miliose Além de você economizar, você tem a melhor carne da região Faça seu cartão Miliose Com ele você tem até quarenta dias para pagar suas compras Supermercado Miliose Avenida José Afonso dos Santos, quinhentos e noventa Jardim Santo Amaro, em Cambé Fone trinta e dois cinquenta e um onze quarenta e seis Voltamos a apresentar Pesquisa e desenvolvimento da Copel Estão preparando o Paraná para sair na frente mais uma vez Onde tem inovação, tem Copel Por energia Paraná, Governo do Estado Quando a chuva descer A Rádio Cidade apresenta de segunda a sexta-feira, às quatorze horas Programa Princípio da Sabedoria Com Nilson Barbosa Músicas, mensagens, orações, informações, interatividade e a sua participação pelo fone Três um cinco quatro dezessete setenta e um Essa é uma convocação O Brasil precisa que você entre para o combate O mosquito Aedes aegypti está pegando Não é que isso pareça uma guerra Isso é uma guerra Você é responsável pela sua casa Por avisar seus vizinhos E por ajudar o trabalho dos agentes de saúde Todo dia é dia de eliminar focos do mosquito E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja sua família Saiba mais em saúde.gov.br Ministério da Saúde Governo Federal Pátria Amada O Cambé Nota Premiada já está melhorando a vida dos cambenses Meu nome é Paulo, sou Felizardo, ganhador de três mil reais do Cambé Nota Premiada Participe você também Peça o CPF na nota e seja um ganhador Prefeitura Dica Que tal ter em sua TV todos os canais abertos e fechados sem a necessidade de antena ou cabo? Nós temos a tecnologia pela internet Você assiste mais de quatro mil canais, incluindo filmes, futebol e séries atualizadas Tudo isso em seu televisor smart, computador, TV box ou celular Com a qualidade SD, HD e Full HD Entre em contato agora e recebam teste grátis What? 3316-5420 ou 9-9651-3330 770 Cidade Ok, muito bem, agora já são dez horas mais oito minutos, dez e oito é o nosso Bom Dia Cidade aqui pela Rádio Cidade, afiliada Rede Bandeirantes Deixa eu mandar um grande abraço aqui para o Marcílio lá da Tupinambás, tá ligadinho na programação Alô, Marcílio, aquele abraço Obrigado pelo carinho da Sintonil Edmar, a Marilda lá do restaurante Casa Verde Um grande abraço para todos o pessoal que estão acompanhando a programação Agora são dez horas, são dez horas mais oito minutos, dez e oito Deixa eu voltar a falar aqui da União dos Deficientes Físicos de Cambé, né? O Márcio de Pérez, o Márcio de Mello Pérez, que é o vice-presidente também, a Solange Zé Ferino, que é a primeira secretária que fez parte da gestão passada Está, né? Que fez parte da gestão passada, convoca aí todos os deficientes físicos da cidade de Cambé, a Unidef, né? O pessoal que tem aquela, que é associado ali da instituição para uma assembleia geral, a escolha aí do novo presidente Que será no dia vinte e oito, às nove horas da manhã ali no Centro de Convivência do Idoso ali na Rua Curitiba Bem em frente ao UPA do Jardim Tupi Então, todos os associados da Unidef, União dos Deficientes Físicos de Cambé Estão convocados, estão convocados para participar aí dessa assembleia A escolha do novo presidente da instituição, que será no dia vinte e oito, às nove horas da manhã Eleições aí da diretoria referente dois mil e vinte e dois a dois mil e vinte e seis Eleições aí do Conselho Fiscal Então, está dado aí o recado Ô Claudio, só traz uma informação, vamos dizer assim Quem são as pessoas que estão habilitadas a participar dessa assembleia? Além, eu sei que você falou que é o pessoal que... Mas, às vezes, quando a família tem mais que um deficiente, mais que uma pessoa que tem algum tipo de problema Que pode estar participando, mas quem são as pessoas que estão habilitadas a participar dessa assembleia? Então, são todas aquelas pessoas que têm, assim, que são associados, né? As pessoas que são associadas Vamos supor, tem ali a PAI, tem muitos alunos que estudam na PAI As mães e pais também podem votar nesse dia dessa assembleia, né? Porque tem um filho que tem alguma deficiência Então, quer dizer que ali tem muitas mães, muitos pais que é responsável de filhos que estudam na PAI Também pode comparecer no dia vinte e oito, lá no centro de convivência do idoso, ali na rua Curitiba E em frente ao UPA, ali do Jardim do Rio E outra pergunta, Claudio E aqueles que talvez não estão associados ainda Eles conseguem se associar para poder participar dessa assembleia ou não conseguem? Agora não conseguem mais, né? Pessoa que tem alguma deficiência tem que esperar ter aí essa chapa, né? Essa eleição para eleger o novo presidente Daí sim, daí ele pode ir lá Até porque agora está fechado também Não tem nem como, só vai abrir só depois que tiver essa assembleia Por enquanto se encontra fechada a instituição É importante que as pessoas possam estar tendo essa informação de estar realmente participando dessa assembleia Que acho que é de extrema importância para o pessoal dessa comunidade que tem algum tipo de problema Algum tipo de deficiência, né? Não, é a Unidef fechada no nosso Quantas pessoas que precisam da instituição É fisioterapia, é renovação de carteirinha É carteirinha, fazer a carteirinha, a primeira carteirinha Então quer dizer que tem lá, tem fonologista, tem fisioterapia Tem assistência social, né? Quer dizer que fica difícil para o município Muitas pessoas estão indo na prefeitura saber o que está acontecendo, né? Com certeza, até o prefeito esteve aqui naquela semana retrasada que ele esteve aqui Ele esteve falando da importância que a Unidef O trabalho que a Unidef traz aqui para Cambé E nesse momento está inativo, vamos dizer assim Então precisa realmente ter um pouco mais de atenção a isso aí Para poder voltar a ter esses atendimentos Que acredito que a Unidef presta um bom trabalho aqui na cidade de Cambé E outra coisa, né? Passarinha é 1.700 associados Estão na mão, né? Sem atendimentos Então, pelo menos, vamos ver o que vai acontecer, né? A gente convoca todo o pessoal associado São os associados da Unidef Aquelas pessoas que faz parte ali Que tem algum tipo de deficiência Que pelo menos alguém Alguém aí tem que tirar o pé do chão, né? Que nem o prefeito já se manifestou Que vai apoiar, vai ajudar Então fica mais fácil, né? Fica mais fácil E vai acontecer essa assembleia Então no dia 28, às 9 horas Ali no Centro de Convivência do Idoso No Jardim Tupi São 10 horas mais 12 minutos 10 e 12 10 e 12 é o nosso Bom Dia Cidade Aqui pela Rádio Cidade Afiliada Rede Bandeirante Passarinho e a corrida Para a presidência Corrida aí para Para o Planalto Lula continua na frente Eu tenho aqui uma matéria Vamos ver se a gente consegue ouvir Porcento Vamos lá A nova pesquisa XP e PESP Divulgada nesta sexta-feira 13 Mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT Com 44% das intenções de voto Seguido pelo presidente Jair Bolsonaro PL Com 32% Na corrida pelo Palácio do Planalto Lula se manteve com o mesmo patamar De intenção de votos Em relação à pesquisa do dia 6 de maio Enquanto Bolsonaro oscilou um ponto para mais Dentro da margem de erro de 3,2 pontos percentuais A seguir aparecem o ex-ministro Círio Gomes PDT Com 8% E o ex-governador de São Paulo João Dória PSDB Com 3% O deputado federal André Gellians Avante Registrou 2% E a senadora Simone Tebet MDB 1% Luciano Bilvar União Brasil Felipe Dávila Novo Vera Lúcia PSTU E Imael Desse Não pontuaram Brancos Nulos Ou que não votariam em nenhum dos candidatos Somam 7% Indecisos representam 3% dos entrevistados Primeiro turno Intenção de voto estimulada para presidente Lula Lula 44% Jair Bolsonaro 32% Círio Gomes 8% João Dória 3% André Gellians 2% Simone Tebet 1% Felipe Dávila 0% Luciano Bilvar 0% Vera Lúcia 0% Imael 0% Branco Nulo Nenhum 1% 7% Indecisos 3% Segundo turno Intenção de voto estimulada para presidente Cenário 1 Lula 54% Jair Bolsonaro 35% Branco Nulo Nenhum Indecisos 10% Cenário 2 Lula 52% Ciro Gomes 25% Branco Nulo Nenhum Indecisos 23% Cenário 3 Lula 55% João Dória 20% Branco Nulo Nenhum Indecisos 25% Jair Bolsonaro 40% Branco Nulo Nenhum Indecisos 17% Cenário 5 Jair Bolsonaro 40% João Dória 38% Branco Nulo Nenhum Indecisos 22% Metodologia Esta edição da pesquisa XP e PESP foi realizada por telefone com mil entrevistados entre os dias 9 e 11 de maio de 2001 22, com pessoas de 16 anos ou mais de todas as regiões do país. A margem de erro máxima estipulada é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,5%. Ou seja, se 100 pesquisas fossem realizadas, ao menos 95 apresentariam os mesmos resultados dentro desta margem. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sob o protocolo BR-026-03-2022. Debate A CNN Ok, muito bem. Passarinho, antes da gente entrar nessa pauta, deixa eu chamar o Kid, o Kid já se encontra por aqui, até o Kid vai dar umas opiniões também, o Kid também é dessa área também. Kid, é um prazer tê-lo aqui no programa Bom Dia Cidade, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Cláudio Freitas, é sempre um prazer estar aqui. Bom dia, André, Passarinho. Bom dia, Nilson. Como é que você está? Tudo bem? Muito obrigado pelo espaço, meu irmão. Muito obrigado, Cláudio. O Passarinho e o Kid, será que nós vamos ter aí durante mais quatro anos um presidente do PT? Com você, pode dar a sua opinião. Rapaz, bom, segundo essa pesquisa ele está na frente, né? Então não dá pra saber ainda, né, Cláudio? Eu acho que polarizou muito a campanha pra presidente, acho que todas as campanhas no mundo todo estão muito polarizadas entre a direita e a esquerda, né? A gente tem visto nas últimas pesquisas aí que o Lula está na frente, mas eu acho que ainda cedo a gente cravar isso se ele vai ganhar ou se o Jair Bolsonaro vai ganhar, né? Então, por exemplo, vai pro segundo turno, Lula e Bolsonaro, até aí tem que ver lá o João Doria, o Ciro Gomes, pra que lado que eles vão, ou aquele André Janene, Simone, tem que ver pra que lado que eles vão. Dependendo dos lados que ele for, né, pode o Bolsonaro ganhar e pode o Lula ganhar também. Exatamente, acho que a campanha tá toda aberta aí, né? O que nós precisamos é se conscientizar do voto, acho que todos os brasileiros, é um momento muito importante aí da democracia, todos os brasileiros têm que ir pra urna votar. Acho que a primeira coisa é importante isso, né? Independente que ele é de direita, de esquerda, independente que ele seja, acho que é importante ele votar, né? Até pra ter representatividade do povo. E aí o segundo turno, né, é o que você falou, depende aí o que eles vão fazer, né? O que essas pessoas que não votaram nem na direita nem na esquerda, quem é que vai conseguir cooptar o voto deles, né? Claudio, na verdade a minha opinião sobre isso é uma pergunta, assim, eu acredito que as campanhas começaram a... Estamos no processo de pré-campanha ainda, né? Então tem muita coisa que pode vir a acontecer. Eu acredito que não vai mudar muita coisa, né? Acho que, como o próprio Kid falou, que tem uma vasta experiência sobre isso aí, que vai ficar meio polarizado, né? Essa situação entre o Lula e o Bolsonaro. As pessoas têm comentado um pouquinho sobre a terceira via também, mas eu acredito que realmente vai polarizar entre esses dois candidatos aí. Mas o que eu acho mais importante disso tudo é que o brasileiro possa realmente ir pras urnas, que eles possam realmente exercer a sua cidadania, né? Em questão disso, escolher aquilo que eles acreditam que seja o melhor pra governar nosso país, a nossa nação. E, assim, vamos esperar as campanhas também um pouquinho e realmente, de fato, né? Começar as campanhas, porque nesse processo de pré-campanha ainda a gente tem... Tá um pouquinho... Tá falando-se falando muito do Lula, do Bolsonaro, mas a gente tem que também escutar também os outros candidatos aí que estão se colocando à disposição, né? Do país pra poder entender quais são os projetos que eles têm pra nosso país. Então, assim, eu acredito que realmente, como eu falei, acho que vai direcionar mais ou menos por esse caminho, mas vamos esperar a campanha, vamos dizer assim, ir pra rua realmente, de fato, e aí a gente vai conseguir medir um pouco melhor essa questão aí da presidência do nosso país. Independente de quem ganhar o Lula ou o Bolsonaro, tem que combater a infração, né, Kid? Pra que um Brasil seja pra todos, né? É isso. É verdade. Bom, tem várias coisas que precisa ser feita, né? Mas uma das coisas, sim. A infração, porque... A economia, exatamente. Porque a economia gera emprego, né? Gera renda, e aí as coisas começam a ficar mais fáceis, né? Acho que é importante, todas as políticas públicas são importantes, mas principalmente a política econômica, agora com essa pós-pandemia aí, vai ser fundamental aí pro crescimento de qualquer nação. Kid, mudando de assunto, qual que é as novidades lá da Agência do Trabalhador da Cidade de Cambé? Muitos empregos, como é que tá lá? Olha, tomo a todo vapor, graças a Deus. Vim aqui trazer algumas novidades pra vocês. Nós estamos no dia 17 e dia 19, que é conhecido como terça e quinta, né? Nós estamos com o multirão de emprego lá no Centro da Juventude. Então, todo o pessoal ali da região do Jardim do Urbadeirante, Jardim Santo Amaro, pode estar se deslocando lá no dia 17 e 19, no Centro da Juventude, a partir das oito e meia da manhã, né? O atendimento lá vai ser das oito e meia até as onze e trinta, aí para pro almoço, volta às treze horas e vai até às dezessete horas. Então, vamos tá lá com o Super Mufato, o Mufato, todo o grupo Mufato lá, com várias vagas de emprego lá. Estamos com mais de sessenta vagas de emprego lá pra oferecer pra população. A idade, dezoito anos pra cima? Não, pode, as pessoas, até dezesseis anos podem ir lá. De dezesseis anos? De dezesseis anos não entra naquele menor aprendiz, não? Não, nesse caso lá, é porque eles estão recrutando para o menor aprendiz também. Ah, entendi. De dezesseis anos em diante, pode estar comparecendo no Centro da Juventude, lá na Paregoa de Sousa, ali no Jardim, ali é Castelo Branco. Castelo Branco, vai ser que dia, Kite? Dia dezessete e dezenove. Hum, oportunidade aí pra quem tá à procura de um emprego. São dez horas mais vinte e um minutos, vamos com informações aqui na programação, daqui a pouquinho a gente fala mais de novidade lá da Câmara, da Agência do Trabalhador. São dez e vinte e um, é com você, passarinho. Eu queria trazer aqui o Procon de Cambé, na verdade vai estar fiscalizando, né? Próxima semana vai estar passando nos postos de combustíveis, pra poder saber realmente se está sendo bem, como se eles fazem uma oferição, né, Claudio, sobre a questão da bomba, sobre a questão dos valores que estão sendo praticados. Então, essa semana em Cambé, o pessoal do Procon de Cambé vai estar fazendo essa fiscalização nos postos de combustíveis. Acredito que é um tema que acaba sendo bem discutido em relação a isso, porque a questão dos valores do preço de combustível tem aí chamado bastante atenção, as pessoas têm reclamado realmente sobre essa questão. e o Procon tomando ciência disso também, não só aqui também, né, nossas vizinhas cidades de Londrina, Rolândia, o pessoal também está tendo essa preocupação e o pessoal do Procon aqui de Cambé vai estar realizando isso aí durante a semana, agora o decorrer da semana, essa fiscalização dos postos de combustível aqui em Cambé, Claudio. Isso é muito importante, né, passarinho, porque a gente sabe que os caras, quando lançam um aumento lá na Petrobras, os caras, lá no Cielo já estão aumentando aqui. Isso aí não pode, tem que chegar, esperar chegar o combustível primeiro. É uma coisa até meio contraditória, tem algumas coisas que acontecem que são assim. O porquê dessa fiscalização? Estive me informando sobre isso. Que tem alguns postos de combustível que eles acabam sendo abusivos nesse aumento, que quando você tem uma porcentagem para você poder fazer, né, que é passado para ser esse aumento, alguns postos de combustível acabam fazendo de forma abusiva esse... Quando tem lá para fazer, o pessoal anuncia lá, sexta-feira vai ter um aumento do combustível. Tem aquelas pessoas que correm para abastecer anterior ano, chega aí alguns postos de combustível e já acontece o quê? Já está o aumento lá na bomba, Claudio. Então eu acho que o pessoal do Procon está tendo esse trabalho, esse cuidado e eu acredito que Cambé sempre sai um pouquinho à frente nesses processos, porque Cambé tem feito um bom trabalho em relação a isso também. Ah, e tem que pegar pesado o passareno, não pode dar... Tem que meter a caneta mesmo. E é para você ver que legal. Nós tivemos aí na semana passada conversando com o pessoal do Posto Busciola, com as donas do Posto Busciola, e elas passaram para a gente que elas têm um... Assim, eu acho que hoje em Cambé aí, além dos serviços que elas oferecem no posto, também fazem um trabalho justo, honesto ali também. A gente conversou, perguntou sobre esses assuntos com elas ali. E eles, pelo que demonstraram para a gente, o Posto Busciola também faz esse trabalho. Acho que não vai ter problema nenhum com essa fiscalização. Com certeza. São dez horas mais vinte e quatro minutos. Kid, alguma novidade, mais novidade? Eu sei que quando você vem aqui, você traz sempre novidade, traz notícias, traz informação. Sim, Claudio. Olha só, nós estamos com o curso, então falamos do emprego lá no Centro da Juventude, terça e quinta, todo mundo pode estar, quem está precisando de emprego pode ir lá no Centro da Juventude, das oito e trinta até as dezessete horas, com intervalo de almoço. Nós estamos oferecendo um curso, olha só, foi feito, tanto no dia do deficiente físico, que foi feito lá na Agência do Trabalhador, nós saímos com uma proposta lá, após esse debate do deficiente físico, a proposta daquele curso de Libras. Esse curso está sendo oferecido pela Prefeitura, vá já, duas turmas já há bastante tempo, que é um curso meio complicado, é um curso demorado. Ele termina agora em agosto. Depois, lá no dia 20 de novembro, nós fizemos uma discussão muito grande, que foi o dia da consciência negra, onde nós discutimos algumas políticas públicas para a população negra. E desse encontro foi tirado que nós tínhamos muita população negra que estava precisando do curso de Língua Estrangeira, que é os haitianos que estão aqui. Então, nós fizemos o curso de Língua Estrangeira. Esse curso nós já fizemos a primeira turma, já foi a formatura. Agora, o que está acontecendo, meu irmão? Nós estamos indo para a segunda turma. Então, as pessoas que precisam do curso de Português para Estrangeiros, eles podem estar procurando o CRAS. É uma parceria da Secretaria de Trabalho e a Secretaria de Assistência Social. Então, a porta de entrada para esse curso é os CRAS. Então, as pessoas que precisam de um curso de Língua Portuguesa para poder acessar o mercado de trabalho, eles podem estar procurando o CRAS, tanto do Santo Amaro como aqui do Ana Rosa, para estar fazendo as inscrições. Então, é importante que eles procurem lá essa semana, na próxima semana, que o curso já vai começar no começo do mês que vem. Então, as pessoas que são haitianos, venezuelanos, coreanos, todo mundo aí que queira aprender a falar a língua portuguesa para poder estar ingressando no mercado de trabalho, procurar o CRAS, tanto do Santo Amaro como do Ana Rosa. Mais um recadinho, Claudio, é o seguinte. Essa semana, nós vamos ter dia 17 um fórum de debate do LGBTQIA+. O que acontece? Todo o país, dia 17, vai estar discutindo esse assunto. Então, nós não poderíamos ficar de fora. Afinal de contas, nós somos um governo para todos. Esse é o lema do governo do Conrado Scheller. Então, nós vamos estar fazendo essa discussão. Por quê? Para ver qual a possibilidade, assim como nós fizemos com os negros, assim como nós fizemos lá com o deficiente físico, nós vamos estar fazendo um fórum de discussão. Ele vai ser dia 17 às 8 horas da manhã, 8 e meia da manhã, lá na Faculdade Catuaí. Toda a comunidade está convidada para poder participar desse fórum. Vai ser... Vem o pessoal de Curitiba, vem bastante liderança da região para a gente estar discutindo sobre o LGBTQIA+, no mercado de trabalho. Mais uma ação aí para que a gente consiga empregar, assim, quanto mais diversidade, mais pessoas aí que estão precisando de ingressar no mercado de trabalho. Que trabalho lindo, né? Parabéns, Ked, você já faz tempo que está à frente ali da Secretaria do Trabalho ali, sinceramente, que sempre inovando, né? Que sempre com algumas promoções, sempre alguns cursos, né? Obrigado, Claudio. E geralmente as pessoas que vai até a agência do trabalho sempre traz algumas novidades lá, né? Vai e sai de lá feliz, contente, né? Sim, sempre procuramos atender da melhor maneira possível. Agora, só rapidinho, André e Claudio, só para eu falar as vagas aqui de emprego, para não deixar de passar as vagas aqui que é muito importante, né? Então, eu falei aí do multirão de emprego, do curso de Libras, agora eu vou falar aqui as vagas, deixa eu só acessar as vagas aqui. Bom, as vagas, os interessados poderão procurar o CINE pelo 31740443, nós atendemos também pelo WhatsApp. As vagas de emprego para segunda-feira, nós temos a vaga de ajudante de eletricista, né? Todas as vagas precisam de experiência, pelo menos seis meses de experiência. Atendente odontológico, temos a vaga também de conferente de carga e descarga, costureira, né? Estão precisando de muita costureira, viu, Claudio? Costa Rica, aqui na Equador precisando de costureira, vários costureiros. Então, todos os costureiros que têm um pouco de experiência, pode estar procurando nós lá no 31740443, montador de estrutura metálica, motorista e entregador, pintor de obras, servente, servente pedreiro, soldador, soldador também está precisando muito, tá? Padeiro e mecânico. Muito obrigado, desculpa eu pegar muito tempo aqui, mas bastante informação, Deus abençoe, um bom final de semana para todos e muito obrigado pelo espaço. para você também, querido. Obrigado. Quando você vem aqui, a gente até gosta quando você vem aqui, os ouvintes, porque traz notícias, traz informações, né? Mas eu vou aproveitar o secretário aqui ainda, viu? Tem mais uma pergunta que estamos dando pra... Nós temos mais um minutinho aqui para encerrar, porque daqui a pouquinho o Londrina entra em campo e a Rádio Cidade vai estar nessa, vai estar com a transmissão. Que beleza. Como a gente sempre fala aqui, quando a gente recebe o secretário aqui, é sempre muito importante, sempre de extrema valia aqui, porque semana passada a gente recebeu a Lucilene aqui também, que trouxe algumas informações e conjuntamente ela falou bastante sobre a secretaria, sobre essa parceria que a Assistência Social tem juntamente com a Secretaria de Trabalho e teve várias perguntas relacionadas, você até falou um pouquinho, sobre as questões do Menores Aprendiz, mas aqui o pessoal está novamente perguntando, eu trouxe para a secretária semana passada, eu perguntei para ela sobre isso, que a gente tinha lá na região do Novo, principalmente na região do Novo Moderante, nós tínhamos ali alguns projetos que aconteciam, que antigamente na época da PMI, que tinha o Nesp, que fazia alguns cursos ali profissionalizantes, justamente de informáticas e algumas coisas nesse sentido, que direcionavam o pessoal para o mercado de trabalho, e a gente sabe que aqui em Cambé agora não tem, acho que só tem, acho que é ali na Rua França, eu não esqueci, me fugiu o nome aqui agora, que acaba fazendo esses cursos profissionalizantes, CEPASE, que acaba fazendo esse treinamento, fazendo esse aperfeiçoamento dos adolescentes, para ser encaminhado para o mercado de trabalho, e eu acredito que a Secretaria de Trabalho deve ter essa parceria, como que está funcionando isso hoje em dia, como que funciona, como que as crianças ou adolescentes, vamos dizer, conseguem estar se direcionando a esse processo, para poder, talvez, estar se ingressando no primeiro trabalho. Muito boa pergunta. Olha só, nós temos acesso no município do CEPASE, nós temos acesso também lá pela Secretaria de Trabalho, nós temos o Menor Aprendiz, o Menor Aprendiz, é um convênio, onde a empresa, ela faz a contratação dos menores, usa o espaço da Prefeitura e faz o contraturno. Ele recebe um salário, ele trabalha meio período e meio período ele vai na escola. Então, nós estamos com três turmas que estão acontecendo lá na escola de qualificação. Mas esse acesso é mais pela empresa do que pela Secretaria. Mas agora uma coisa muito importante, muito interessante que nós estamos fazendo, e a gente pode vir discutir sobre isso, é assim, realmente a demanda é muito grande de 16 a 29 anos. E a Prefeitura, através da Secretaria de Trabalho, através da Assistência Social, através até da Telma, da Secretaria de Esportes, nós estamos tentando ver o que nós podemos fazer. Lá pelo trabalho, é o seguinte, nós montamos um projeto junto com o Pio, lá eu quero mandar o braço para o Pio, está em Brasília, inclusive, hoje, junto com a Universidade lá, a UniNorte, acho que ele é da UniNorte, e o que nós estamos fazendo, Cláudio? Nós estamos fazendo um cadastro, nós já temos 720 adolescentes cadastrados, jovens e adolescentes. A partir da semana que vem, e é muito importante vocês fazerem parte disso, dessa divulgação. Então, a partir da semana que vem, da próxima semana, não dessa semana agora, dia de sete, da outra semana, nós vamos começar a aplicar um questionário com essas crianças, jovens e adolescentes. Por quê? Porque eu acho que nós não estamos sendo assertivos, eu acho que nós não estamos colocando o curso que realmente eles querem. Entendeu? Por quê? Porque alguns cursos, ele não dá, não dá a quantidade de pessoas que precisam, né? E também, às vezes, o curso, nem fechamos turmas, temos vários cursos, temos 20 cursos. Então, o que nós resolvemos fazer? Fazer todo um mapeamento, fazer um questionário com esses jovens e adolescentes, para nós entendermos realmente o que eles querem trabalhar. porque há quem diga no mercado de trabalho, por exemplo, que o Benício, o que ele vai fazer não existe ainda. A profissão que ele vai ter ainda não existe, que ela vai ser criada ainda. E tantas profissões estão sendo criadas dia a dia, né? Olha só, tantas profissões que nós aprendemos, né, Cláudio? Um tempo atrás, nós que somos da comunidade, não existe mais. Não existe. Na verdade, não existe mais. Então, muitas profissões não vão existir e algumas profissões estão sendo criadas agora. Então, veja bem, com esse questionário, nós vamos tentar, Deus queira que vai dar certo, nós vamos tentar ser mais assertivos nos cursos. Porque às vezes nós estamos fazendo um curso de mecânico de bike e não é isso que ele quer. Ele quer um curso de youtuber. Ou às vezes a gente abre um curso de youtuber e não é isso que eles querem. Eles querem um curso de design. A tendência, né? Exatamente. Hoje em dia eles estão procurando a tendência. Exatamente. E aí, na verdade, o setor público, ele tem essa dificuldade de acompanhar as tendências, a rapidez com que o mercado de trabalho ele... Está evoluindo, né, Kid? É. Então, por isso que a gente vai fazer. Então, bom, tem o acesso, inclusive essas pessoas que você falou, jovens e adolescentes podem ir lá terça-feira e terça e quinta lá no Centro da Juventude. Lá, além de ele fazer as inscrições, além de ele fazer a seleção, participar da seleção do mercado, ele pode já fazer essa pré-inscrição. Essa pré-inscrição nós vamos ser chamados dele para fazer esta pesquisa e aí a gente vai poder discutir mais sobre isso. Entendeu? Para que realmente o que é importante para esses jovens e adolescentes e o que realmente eles querem fazer. Ok. Vamos encerrar por aqui porque daqui a pouquinho tem a transmissão do jogo do Londrina. O que vai transmitir o jogo? O Isaías Soares. O Isaías Soares. Daqui a pouquinho o Paulinho do Esporte já está por aqui. Toda a equipe dá a transmissão para organizar e transmitir o jogo do Londrina. Um palpite. Londrina ganha ou perde kick? Ganha. Opa. É. Hã? Não, ganha, ganha. Ganha, ganha. Vai ser difícil para ganhar hoje. O Passarinho falou que era 3x0, Passarinho. Eu falei 3x1, Claudio. Eu acredito que vai ser como eu falei para você no começo do programa eu estive escutando durante a semana algumas entrevistas do nosso treinador Adilson Batista e acredito que realmente Londrina agora vai contar até inicial no campeonato. Começou bem depois teve essa queda mas acredito que agora na sequência do certame acredito que Londrina vai se recuperar e vai fazer um bom campeonato. É. Então tá. Vamos encerrar. O Isaías não está na ponta da linha para bater um papo com a gente? Não está, né? Ah, então dá para ir tocando então? Ô, ô, ô. A hora que você falar que encerrar aqui a gente para, tá? Ô, Kids deixa eu falar um negócio para você. Sabe que um rapaz me falou até passei esse dia essa semana para trocar um pneu ali na borracharia no Jardim Tupi Tupi não na Rosa ali o borracharia falou para mim que daqui a um dia vai ser extinto essa profissão como faz? No caso vocês não estão organizando para não acabar porque vai vir maquinário essas coisas, né? O borracharia ele é muito importante, né? É, realmente mas assim o que você faria há 20 anos atrás hoje você faz hoje tem máquinas que fazem claro que sempre vai precisar de uma intervenção humana, né? Tem que ter mas lembra antigamente hoje você tem aquela máquina que você coloca lá o pneu lá e ela tira mais fácil antes o cara se matava lá para tirar com aquelas espátulas lá, né? Hoje você tem umas questões aí que é mais fácil tudo vai evoluindo, né, Claudio? Mas não vai acabar o emprego, tá? É, o cara falou assim daqui a um dia ninguém vai querer ser borracheiro porque é um serviço pesado e sujo o pessoal hoje que estão estudando, né? Estão querendo se profissionalizar em outras áreas, né? Sim, mas sempre vai ter sempre vai ter emprego para todo mundo se Deus quiser Tomara que não acabe essa profissional de borracheira porque que que ah, pela internet olha o Nilson com as conversinhas dele agora são 10 horas mais 36 minutos Claudio, quero trazer uma informação importante na verdade, assim quero o pessoal da comunidade lá, ontem eu estive participando na missa ali na região do Sabará que é perto da região do Novo Bandeirantes ali estive participando com a locutora Vânia Cristina olha que legal ontem ela esteve ali comemorando, né? Nossa Senhora de Fátima ontem então eu estive ali na paróquia Nossa Senhora de Fátima do Jardim Sabará e quero convocar o pessoal acho que eu postei nas minhas redes sociais durante a semana que hoje inclusive o pessoal que vai estar fazendo animação aqui que o pessoal que esteve aqui participando o grupo sem moderação vai estar participando dessa quermesse lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima no Jardim Sabará vai estar todo o pessoal da Menda Rádio Alvorada vai estar acompanhando também e o pessoal faça aqui um convite quero passar aproveitar fazer o convite que o pessoal possa estar indo participar dessa quermesse que vai estar sendo realizada ali na paróquia Nossa Senhora de Fátima no Sabará eu acredito que vai ser uma quermesse bem bacana eu estive lá após a missa fiquei um pouquinho lá com o pessoal teve um pessoal da Sanfora um pessoal da Viola fazendo animação lá também e hoje vai ficar por conta do pessoal do Sem Moderação que esteve participando aqui do programa alguns sábados atrás com a gente então eu acredito que vai ser uma grande festa uma festa bonita então fica aí o convite a partir das 8 horas da noite quem quiser estar indo lá tomar um caldo com esse tempo friozinho que está aí vai ter alguns caldos vai ter algumas coisas lá até o próprio Quentão já vão estar preparando lá também então fica aí o convite Cláudio para agora nesse final de semana nesse sábado quem quiser passear com a família possa estar indo na paróquia Nossa Senhora de Fátima no Jardim Sabará que é do ladinho ali do Jardim Novo Bandeirante bem na divisa então é fácil o acesso vai ser um lugar bem bacana para a pessoa estar levando a sua família e participar dessa grande quermesse que vai estar tendo ali Cláudio Ok, muito bem são 10 horas mais 38 minutos 10 e 38 o Márcio Demelo Pérez que é vice-presidente e a Solange Zéferino da Silva a primeira secretária que fez parte da diretoria passada da União dos Deficientes Físicos de Cambé a Unidef convoca todos para a todos os associados da instituição para uma assembleia geral que será no dia 28 de maio a partir das 9 horas da manhã ali no centro de convivência do idoso na rua Curitiba em frente aí o UPA do Jardim Tupi eleição da diretoria referente a dois mil e dois a dois mil e vinte e seis eleições aí também para conselho fiscal todos os associados da Unidef estão convocados para essa assembleia a escolha do novo presidente da Unidef que será no dia 28 às 9 horas da manhã ali no centro de convivência do idoso na rua Curitiba em frente o UPA do Jardim Tupi que legal Cláudio como você falou extremamente importante as pessoas estarem participando das pessoas talvez o filho que vai participar da Pai que talvez estão associados aqueles próprios associados também que fazem dependência desse processo desse trabalho que a Unidef oferece aqui na cidade então é extremamente importante o pessoal estar participando dessa assembleia no dia 28 aí Cláudio ok vamos encerrar por aqui Nilson vamos daqui a pouquinho já entra o pessoal do esporte não chegou ainda mas será que ele já está na ponta da linha para bater um papo conosco que não está será que está ouvindo o nosso Bom Dia Cidade o Isaia Soares o narrador oficial da Rádio Cidade afiliado à Rede Bandeirante são 10 horas mais 14 minutos Kid mais alguma novidade lá da agência do trabalho Kid Cláudio sim sempre tem que deixar que nós vamos falando é assim nós temos os cursos também os outros cursos que eu não falei todos os cursos serão estão com matrículas abertas o pessoal pode estar com as pré-matrículas abertas o pessoal pode estar acessando 3174-0443 e pode estar fazendo tudo pelo WhatsApp lá tem a seleção dos cursos lá ele vai colocar lá e se inscreve lá pelo WhatsApp lá tá Cláudio o importante também nós falarmos um pouquinho aqui sobre a carteira digital Cláudio a carteira de trabalho ela não existe mais existe muitas pessoas que ainda vão buscar informação sobre a carteira de trabalho essa carteira de trabalho ela não existe mais ela é digital e tem muitas pessoas que tem dúvida ainda então as pessoas que precisam da carteira às vezes já encheu a carteira precisa fazer outra carteira às vezes perdeu não precisa fazer ela não precisa mais ir lugar nenhum fazer a carteira ela vai entra no no celular né igual baixar um joguinho qualquer mesmo jeito vai lá no site lá não vai lá no aplicativo tem que abaixar o aplicativo aí você vai lá na loja de aplicativo lá no seu celular e coloca lá carteira digital carteira de trabalho digital aí lá vai aparecer o ícone carteira de trabalho digital ele clica e baixa a carteira aí vai pedindo é totalmente é muito fácil vai pedindo as informações dele e automaticamente todas as informações que ele tinha lá na carteira de trabalho dele antiga lá que já está cheia vem tudo aqui para o celular e ele fica com a carteira digital nossa então essa é uma informação muito importante para as pessoas que eles podem baixar a carteira digital em casa mesmo e não tem mais aquela carteira digital física faz uns 3 anos já que não tem sabia mas é importante você falar porque tem muitas pessoas ainda que tinham dúvida se a minha carteira está cheia será que eu vou ter que fazer uma outra porque que nem você está falando então você chegou você chegou em uma empresa vai fazer uma entrevista em qualquer empresa se o cara pedir a carteira de trabalho tem que baixar o aplicativo na frente do gestor da psicóloga alguma coisa e mostrar ali sim sim na verdade agora ele já tem pelo e-social ele consegue baixar lá através do CPF exatamente através do CPF o empregador já consegue baixar mas se a pessoa precisar de alguma coisa agora é tudo pelo celular a carteira digital agora é pelo celular agora são 10 horas mais 42 minutos passarinho a última informação para a gente encerrar a programação na verdade quero trazer uma informação acho que durante o próximo programa vamos trazer mais informações sobre isso também acho que nós vamos convidar acho que a Lu também falou que vai trazer um pouco melhor sobre essas informações também sobre a questão do dia da bondade que vai estar acontecendo aqui no dia de Corpus Christi aqui em Cambé já ficou dois anos sem estar tendo esse grande evento que a prefeitura fazia uma parceria com o grupo Mufato então foi lançado essa semana a gente acompanhou que o prefeito fez esse lançamento juntamente com o pessoal da Tarobá com o pessoal do Mufato e a gente vai trazer mais informações não sei se o secretário também o KID se ele tem mais algumas informações se ele esteve participando desse processo de organização disso aí também eu sei que o pessoal prefeitura estão fazendo fazendo mutirão para se organizar para fazer como sempre foi feito né Cláudio esse dia da bondade aqui em Cambé sempre marcou sempre foi muito marcante que é um evento que reúne bastante pessoas o lema dele sempre é não doe lixo doe amor doe carinho alguma coisa nesse sentido então eu acredito que esse dia da bondade agora retornando com esse grande evento aqui para a cidade de Cambé que sempre foi realizado ali no Mufato então não sei se o secretário também pode acrescentar pincelar alguma coisa sobre isso ele está tendo algumas informações sobre isso se vai estar tendo algumas a gente sabe que acaba ofertando algumas coisas nesse dia da bondade questões de emprego questões de algumas coisas vai a secretaria de trabalho vai estar lá também levando algumas oportunidades de emprego para esse dia do dia da bondade KID sim então nós estamos ali um bom acho que você disse muito bem é muito muito bom esse dia da bondade é um fervo já é tradicional é tradicional a gente tem um problema ali um pouco de espaço cada vez ela está ficando maior e aquela rua ali a gente não pode realmente não dá para fechar sempre a secretaria de trabalho está ajudando mas nem sempre a gente consegue levar os nossos serviços lá pelo fato de espaço mesmo confesso que eu não tenho muitas informações ainda acho que está bem embrionário foi essa semana que foi o lançamento mas com certeza será um grande evento e nós vamos estar trazendo as informações mais perto do dia da bondade KID eu espero você mais vez aqui no nosso Bom Dia Cidade obrigado Claudio obrigado pela oportunidade obrigado André e estamos juntos vamos embora passarinho vamos né Claudio chegou o horário chegamos nos próximos jogos do Londrina queria aproveitar agradecer a presença do secretário aqui também agradecer a todos os ouvintes do nosso programa Bom Dia Cidade que estivemos aqui trazendo algumas informações da nossa querida cidade de Cambé aproveitar e agradecer minha esposa que está me acompanhando hoje também o André Beniz que está lá na audiência mandou mensagem aqui sempre me escutando o papai lá e deixar um bom final de semana a todos os amigos que estêm acompanhando e só vou fazer mais aproveitando pessoal fica o convite para o pessoal que quer participar se reunir com a família está indo lá na quermessa da Nossa Senhora de Fátima lá no Jardim Sabará o pessoal sem moderação já está na agulha para poder fazer um grande show para vocês lá então fica o convite para vocês hoje a partir das 8 horas na paróquia Nossa Senhora de Fátima do Jardim Sabará Claudio sábado que vem estamos de volta com certeza vamos trazer mais informações aqui para a nossa querida cidade de Cambé forte abraço para você um abraço Claudio vamos embora Nilson são 10 horas mais 45 minutos 10 e 46 pulou o nosso digital da Rádio Cidade afiliada Rede Bandeirantes e eu vou ficando por aqui prometendo voltar na próxima semana com mais uma edição do programa Bom Dia Cidade tenha todos vocês um forte abraço um ótimo final de semana e até lá tchau tchau você está sintonizado na Rádio Cidade AM e setecentos e setecentos e setenta kilohertz aqui você tem o melhor do esporte informação prestação de serviço cultura e a boa música Rádio Cidade AM a nossa rádio tem o melhor pra você campeonato brasileiro campeonato brasileiro da série de Londrina e Brusque oferecimento Zibrax Software Zibrax Software o melhor sistema o melhor suporte acesse www.zibrax.com.br baterias Bandeirantes preço de fábrica rodovia Celso Garcia Cid no Jardim Novo Bandeirantes Cambé Castofar Showroom na Avenida São João cinquenta e sete Londrina pão de queijo da Gina feito com o melhor queijo de Minas ferro velho Batista na rua Frei Henrique de Coimbra quarenta e sete Londrina As águas dos rios do Paraná geram a energia renovável que promove qualidade de vida e é parte da força que move a nossa economia Com quarenta e uma estações de monitoramento a Coppel cuida da qualidade das águas nos reservatórios das usinas e monitora vinte e quatro horas por dia o volume de chuvas e o nível dos rios é energia gerada com sustentabilidade e respeito ao meio ambiente Coppel Pura Energia Paraná Governo do Estado O Cambé Nota Premiada já está melhorando a vida dos cambenses Meu nome é Marcelo sou o feliz ganhador do Cambé Nota Premiada eu levei dez mil reais acredite peça nota a você também Prefeitura de Cambé Xavier Uniformes fabricante dos uniformes da sua empresa ou do seu evento com muitos modelos a sua escolha além disso fabricamos calças e bermudas jeans por apenas trinta e nove e noventa fabricamos também camisetas de todos os modelos e uniformes esportivos Xavier Uniformes com fabricação própria Rua Bernardino de Campos Jardim São Paulo Cambé telefones quarenta e três 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 onze cinco nove nove três ou nove nove um nove três meia nove catorze que tal terem sua TV todos os canais abertos e fechados sem a necessidade de antena ou cabo nós temos a tecnologia pela internet você assiste mais de quatro mil canais incluindo filmes futebol e séries atualizada tudo isso em seu televisor smart computador TV box ou celular com a qualidade SD HD e Full HD entre em contato agora e recebam teste grátis o ATS três três um meia cinquenta e quatro vinte ou nove noventa e seis cinquenta e um trinta e três trinta então vá direto ao AutoPosto Inglaterra produtos com qualidade frentistas treinados para oferecer o melhor enquanto você abastece conferimos os níveis de óleo e água temos também a conveniência ambiente totalmente diferente, diferente, climatizado para lhe dar mais conforto AutoPosto Inglaterra na Avenida Inglaterra mil duzentos e oitenta telefone nove oito oito zero dois cinco três dois sete atenção 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 móveis dos reis chegou em Cambé tudo em móveis para sua casa estofado e colchão sob medida cozinhas e roupeiros modulados mesa pra jantar painel pra TV cama baú as melhores marcas de móveis é aqui tudo em dezoito vezes sem juros lojas em Cambé uma no calçadão ao lado do Bradesco e outra dentro do Super Golf da Rua Noruega centro nosso Instagram arroba móveis dos reis oficial telefone nove 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 oito sete meia sete noventa e três ou nove oitenta e quatro quarenta e três zero nove zero meia bateu aquela fome? Restaurante Império o Restaurante Império traz pra você a melhor refeição no centro de Cambé trinta trinta e cinco meia três meia oito ou nove nove meia quatro cinco oitenta e um quarenta e sete fica na Belo Horizonte mil duzentos e cinquenta e nove servindo marmitas e também o delicioso prato feito acompanhado daquele suco gelado vá lá e comprove o que estamos dizendo Restaurante Império é a melhor refeição porque eu brinco mas também falo sério em Cambé você pode contar com Silas Lava Car Lava Rápido lavagem, polimento, cristalização deixe o seu carro limpo e cheiroso caprichado na higienização Silas Car Lava Rápido na rua Noruega duzentos e quatorze fone nove oito oito vinte e três dez quarenta e oito Silas Car Lava Rápido no centro de Cambé setecentos e setenta cidade Campeonato Brasileiro da Série B Londrina, Ebruski Narração, Isaías Soares Comentários, Paulinho do Esporte Plantão, Cláudio Freitas Comandos Técnicos, Nilson Barbosa Ebruski A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL